Você acredita em mim quando eu falo que a vida é um milagre? Você já parou pra observar o ambiente que você faz parte? Porque a cada dia que passa sem você perceber É um novo começo, um novo amanhecer Pare um pouco pra pensar e me deixe uma coisa te perguntar O que te garanto que amanhã a terra não irá parar de girar? O que te garanto que amanhã o sol voltará a brilhar? O que te garanto que é estar vivo quando pela manhã se levantar? A única resposta que eu tenho é um milagre É um milagre que você ainda está respirando É um milagre que as células do seu corpo continuam funcionando É um milagre que a distância do sol e a terra não é um pouquinho menor E com isso toda a vida aqui se encerra Eu não sou biólogo, não é isso que eu estudo Mas quem estuda tem que concordar Que quanto mais você estuda, mais milagres você vai encontrar Tudo está em equilíbrio, tudo está em harmonia E dizer que tudo isso veio por acaso é simplesmente uma covardia Não estou criticando a ciência, isso seria uma crueldade Porque a ciência é a busca pela verdade Mas a verdade não pode ser confundida com uma teoria Uma permanece e outra muda todo dia Você pode comprovar que Deus não existe com um pouco de ciência Mas com muita ciência você irá comprovar a sua existência O que parece que as pessoas não entendem É que Deus e a ciência se compreendem Porque Deus sabe exatamente qual célula modificar Para que um cadeirante possa voltar a andar Uns chamam de milagre, outros chamam de ciência Porque também é um milagre quando um remédio cura uma doença Digamos que uma pessoa tem câncer Se for Deus que cura, de milagre a gente chama Se for um médico que cura, então a cura é humana? Que diferença faz? Não foi Deus que deu o conhecimento? Não foi Ele o princípio de todo entendimento? Se o resultado é o mesmo, podemos entender então Que a ciência conseguimos explicar e o milagre não Então a definição do milagre é se podemos ou não entender E se entendemos o milagre, o seu conceito ele irá perder? Para mim essa discussão é em vão Porque a definição de um milagre é se você crer nele ou não Acho engraçado ver as pessoas fazendo essas guerras verbais Porque no final, milagre e ciência acabam parecendo iguais Olha o mundo ao seu redor, podendo explicar tudo cientificamente Mas será que foi tudo criado por acidente? Eu duvido Então você está livre para o como quiser defender Milagre ou ciência, os dois são motivos para Deus agradecer Milagre ou ciência, os dois são motivos para Deus agradecer